O frio chegou, meus amigos, e nesse vídeo eu vou falar de pelo menos 5 coisas importantes que todos os diabéticos precisam saber nessa época mais gelada do ano. Quer ficar bem informado? Então se inscreva aqui no canal, aperta o sininho, dá o seu gostei. Eu sou o Tom Bueno, um diabético. Só a temperatura despencar pra eu começar a sentir mais fome. Isso acontece com vocês também? Bom, segundo os especialistas, a gente sente mais fome no frio, porque o nosso organismo acaba gastando mais energia pra poder equilibrar a temperatura do corpo. Se a gente comer demais, a gente pode também ter uma hiperglicemia, ou seja, a glicemia do nosso sangue pode subir. No frio, a vontade de beber água também diminui, mas o nosso corpo precisa de água, senão ele vai acabar se desidratando. Então faz o seguinte, ó. Beba água. Outra coisa importante, gente. No frio dá uma preguiça de treinar, de fazer alguma atividade física, mas a gente tem que ter a consciência que a atividade física é fundamental para o controle glicêmico, né? A gente já tem fome demais, se ficar sem treinar, a glicemia sobe mesmo. Não deixe de treinar. Gripe, resfriado e alergia são mais comuns nesse período do ano. E nós diabéticos somos mais propensos às infecções. Por isso, qualquer suspeita, procure um médico e evite gripe, resfriado e alergias. Nosso pé também pode dar alguns sinais nesta época do ano. Se você perceber que ele tá muito ressecado, que ele tá com uma coloração diferente, o ideal é consultar um médico. Informação importante que a doutora Denise Franco me passou. Dependendo da variação de temperatura, se você mora em um lugar muito quente, tá indo pra um lugar muito frio, seja aqui no Brasil ou fora do Brasil, se for uma diferença muito grande, é sempre bom consultar o médico pra saber se você vai precisar fazer algum ajuste na insulina. E aí, gostaram das informações? Então compartilha esse vídeo, vamos juntos levar informação a quem precisa. Semana que vem tem vídeo novo aqui no canal Um Diabético. Deixe seu comentário que eu quero saber o que você tá achando. Beijo e até lá! Beijo e até lá!